Olá amigos que acessam o canal, aqui é o Ad, vamos ver esse informativo, o Carrefour anda oferecendo empréstimo agora para os clientes que tem cartão de crédito, veja você tem crédito pré-aprovado de até, ai olá o Ad, sabia que você pode contar com o crédito pessoal do cartão Carrefour para organizar suas vidas, a sua vida financeira aproveite as taxas exclusivas, pague até 36 parcelas e tenha o valor da parcela lançado mensalmente na fatura do seu cartão de crédito, siga aqui, eu acho que é pelo aplicativo deixa eu ver aqui, siga o passo a passo para contratar, primeiro abra o aplicativo e clique em serviços, segundo crédito pessoal e simule melhor o valor para a sua necessidade, terceiro receba crédito diretamente na sua conta cadastrada em dois dias úteis, isso aqui é no aplicativo do cartão do Carrefour, eu não sabia que poderia ser por lá, por lá você faz o seu pedido, se você tiver empréstimo lá que eles estão te oferecendo, agora lembrando a vocês a taxa de juros está muito alta, não vale a pena pegar empréstimo, eu só estou fazendo para mostrar que o Carrefour está oferecendo serviço, mas que é bom fazer esse tipo de coisa, não é bom, tá? É isso aí gente, eu tenho parceria com o PagSeguro, quem quiser alguma máquina, pague seguro, é só acessar os links que deixo no canal, executar essa conta se feliz, Moderninha Smart 2, com câmera na frente, câmera atrás, flash LED, sistema operacional Android 4G, Moderninha X também, pague o fone também, deixo o link do mercado, pago.smart com câmera na frente, câmera atrás, flash LED, sistema operacional Android 4G, obrigado a todo mundo que se inscreve, vamos em frente, que coisas vão acontecendo, veja os comerciais para ajudar o canal, e é muito difícil assim, um banco hoje, do jeito que economia do país está, querer oferecer empréstimo para as pessoas, é, não é empréstimo de valor alto, mas está oferecendo, né? A menos está oferecendo, porque a maior parte dos bancos tirou isso do portfólio deles, de oferecer empréstimo para os clientes. O único que eu vejo que está oferecendo é o Carrefour, e o Banco Pan oferece também, os outros nenhum mais que oferecer empréstimo para os clientes. Tchau, tchau, um abraço. E aí